Quando eu te dava moral, tu nem me dava atenção Vacilei, deixei levar, magoei meu coração Negatividade, tchau, que agora eu tô tranquilão Pode tentar me ligar, que a resposta vai ser não Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais Tá cheio de piranha querendo sentar pro pai Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais Tá cheio de piranha querendo sentar pro pai Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais Tá cheio de piranha querendo sentar pro pai Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais Tá cheio de piranha querendo sentar pro pai Tá cheio de piranha querendo sentar pro pai Tá cheio de piranha querendo sentar pro pai Ave Maria, tinha que ser te oria Quando eu te dava moral, tu nem me dava atenção Vacilei, deixei levar, magoei meu coração Negatividade, tchau, que agora eu tô tranquilão Pode tentar me ligar, que a resposta vai ser não Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais Tá cheio de piranha querendo sentar pro pai Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais Tá cheio de piranha querendo sentar pro pai Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais Tá cheio de piranha querendo sentar pro pai Hoje eu nem te quero mais, nem te quero mais Tá cheio de piranha querendo sentar pro pai Tá cheio de piranha querendo sentar pro pai Tá cheio de piranha querendo sentar pro pai Ave Maria, tinha que ser te oria Ave Maria, tinha que ser te oria Tchau, 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 tchau E aí